Senhoras e senhores, todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo, na verdade, não é bem o primeiro vídeo, né? Mas ao primeiro, o cabelo até já tá desmaiando aqui, a Celisa tá triste ali que ela foi obrigada a participar dessa série. Mentira, ninguém foi obrigado a participar. E hoje nós vamos começar o primeiro episódio de Bedrock Adilventry 2. Bom, não me culpem, tá? Eu fiz a votação lá no Discord, esse foi o nome que ganhou. E muito, muito, muito boa noite, cabelo e Celisa. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tô lagado. Tô lagado. A gente tá aqui jogando no Realms. Lembrando que nessa série aqui, todos os membros Bedrock podem entrar e andar pelo mundo à vontade como visitantes. A qualquer momento, quando eles quiserem, o link tá lá do Discord. E nessa série maravilhosa, nós voltamos com esse ritmo maravilhoso de Natal. Olha só a coisa bonita aqui, a textura já aplicada aqui atrás pra vocês. E Celisa e o Caber, nós vamos dar início hoje a uma nova aventura. Bedrock Adilventry. Vai ser lindo. Estamos aqui com Celisa e o Caber, depois vai ter Kennedy. Provavelmente vamos ter mais equipe coisa aqui também. E juntos nós vamos ter objetivos, né? Caber e Celisa ainda não sabem o que vão fazer, não. Mas eu, o meu objetivo é fazer o seguinte. Essa nossa base maravilhosa aqui, pra quem não conhece. Caber e Celisa, vamos fazer um pequeno tour bem rapidinho. É pequeno tour, eu juro, é bem rápido. Chega aqui. Aqui em cima é o meu quarto, certo? Ó. Esse lugar bonito demais. Bonito demais. Aqui embaixo a gente tem o portal Dona Heather. E aqui atrás a gente tem uma passagem secreta. É secretíssima, quase que não dá pra ver, só que não. Aqui a gente tem o armazenamento de slime, que a gente pode pegar os itens aqui no baú aqui embaixo, ó. Inclusive, nossa farm de slime parou de funcionar, mas tem tanta slime ali que eu acho que vai me trancar aqui embaixo. Que a gente nem vai precisar. Desse lado de cá, a gente tem a nossa farm de abóbora e melancia, caso você queiram comer ou trocar com rodeões. Aqui embaixo também tem um armazenamento lindo. E do lado de lá, nós temos algumas outras farms. Vocês estão bem? Vocês estão... Eu tô bem lagado. Caber tem câmera lenta, guardado. Aqui do lado de cá é o nosso armazenamento de itens. E nessa série, galera, além de adicionar alguns Edons, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Todos os itens que estão aqui são do Kabei e da Selisa, assim como a base que eles fizerem. Também a gente pode ir lá e pegar os itens dele, porque nós somos a equipe Quaze, a gente compartilha tudo. E o Kabei já tá ali, ó. Onde a gente consegue aqui, ó. Quando a gente tem uma Shaker Box, é só jogar aqui dentro. Porque a Shaker Box é descarregada. E lá a gente tem algumas outras farms que a gente provavelmente vai ver ao longo da nossa jogatina, né. Aqui a gente tem uma farm de fungo. Aqui a gente tem uma farm de poção. Do outro lado a gente tem uma farm de abelha. E chega de tu, porque tu é chato. Ninguém gosta de tu durante muito tempo. Vocês estão prontos? Caber em Selisa? Oi. Sim, oi. Esse cara aqui não era pra estar sem o gorro e no papelão, não, não. Não, a gente editou. Ficou ótimo, né. Ficou top, porque ele usou por cima do chapéu, sabe, pra proteger. É. Aparecendo aqueles bêbados que ficam vestindo de boné de eleição, sabe. Aquelas blusas de vote no Edemiro, que era candidato nos anos 70, né. E é o seguinte, galera. Vocês vão poder ficar selis e caber. Vocês podem ficar à vontade pra eu utilizar tudo. Inclusive, Selisa, olha só o que eu tenho aqui, cara. Nós temos que deucorar isso aqui e deixar esse mapa lindo. Mas vocês têm que fazer a base de vocês também. Que o grande objetivo nosso, galera, é o seguinte. A gente criar aqui uma comunidade mesmo. A gente tá pensando em adicionar novas pessoas da equipe Quaze logo, logo ao mapa. E o nosso objetivo maior é criar uma comunidade em volta dessa montanha aqui. A minha base vai ser aqui dentro da montanha. O meu objetivo é criar a farm... A farm... A base com mais farms e mais divertidamente possíveis. Possíveis. E aqui ao redor, a gente ter outras casas e outras bases também. Bem, é claro, minigames, muita aventura, muita brincadeira. E olha só a selis aqui. Sim. O que você espera dessa segunda temporada de Badrock Adventure? Vai lá, caber. Agora é sua vez. Poder matar o cabelo. Não, ele... Ele... A gente tem que ir lá longe. A gente tem que ir lá longe. A gente tem que ir lá longe. E agora, a gente tá recebendo aqui nossos queridos amigos. Cheguem aqui, vamos pegar ali uns equipamentos. Pra vocês poderem começar esse mapa maravilhoso. Que que foi? Aqui onde? Aqui, meu querido. Nossa senhora. Na sala de baú, seu tongo. É, já começou com o Toguice. O que que eu faço com ele? Ô, Dio. Qual que é a distância mínima que você quer que construa da sua casa? Ah, no máximo uns 10 blocos de distância. A base? Vou ficar com a montanha do outro lado lá, então. Não, assim, pode construir no máximo 100 blocos de distância pra não ficar muito longe, sabe? O grande objetivo aqui é que a gente fique juntos, lindos, maravilhosos, gostosos. Mas, antes... Nossa, a Celisa tá estragando a nossa vida lá. Eu não sabia que a botinha tava ali. Aí, pronto. Vamos lá, vamos passando. Olha que... Eu vou aquele pulando, o negócio vai descongelando. Filha da pia! Antes de vocês escolherem o lugar... Ô, Celisa! Oi! A sua irmã lá. As prima recalcadas. Olha só. Nossa. Nossa, peraí. Nossa, olha que flecha bonita. Errou. Nossa, passou no chapéu dela. Errou. Nossa, velho. Ela me deu o drible. Pronto, pronto. E é o seguinte, galera. Pra quem viu Bedrock Adventure na época, que hoje é Bedrock Adventure. Ah, rapaz. Sabe que a gente tava construindo essa base aqui? A gente tem algumas farms também que nós vamos conhecer e mudar bastante coisa, porque tem muita coisa que não funciona mais. Mas hoje, nós vamos colocar já a mão na massa, cabeça lisa. Vocês estão livres pra poder definir aonde vocês querem ficar. Por favor, fiquem pertinho de mim e não fiquem naquele lado de lá também, que é onde nós estamos construindo as nossas farms. Beleza? Sim, ó. Não. Não. Eu vou construir lá, na farm. Não. Caguei. Vou construir lá. Ô. Oi. Sua espada tem pilhagem? Tem. Ih. Eu trevo com ele. Só para o seu espada. Isso que eu trabalho aqui. Pera aí. Aê, André. Aê, André. Tchau, Pius. Bom, vamos lá, galera. No vídeo de hoje, a gente vai conectar. Então, é um vídeo muito simbólico, caber? É bonito caber esse vídeo aqui, cara? Olha só que coisa linda que eu vou falar agora. Nós vamos conectar a caverna com o mundo de fora. Olha só que coisa linda. Já que os nossos novos participantes fixos, maravilhosos, chegaram aqui nesse canal. Caber, inclusive, com possibilidades de fazer vídeo lá no canal dele. Então, tem o link aqui do canal do Caber e da Celisa também, aqui na descrição. Não deixe de entrar lá e seguir. Hoje nós vamos fazer uma ponte para poder ligar aqui a nossa saída ao mundo exterior. Olha só que lindo, gente. A ponte está pronta. Está pronta. A ponte está pronta, né? A gente coloca a Celisa indo e vindo aqui, né? Ah, inclusive, a gente pode fazer uma coisa, inclusive. Nossa, tive uma ideia. Se a gente colocar um armor stand com uma bota do gelo e colocar um pistão com slime e a gente empurrar ele, será que ele não vai fazer uma ponte para a gente? Nossa, é muito melhor do que a minha ideia. Vamos fazer isso? Peraí, vamos colocar essas madeiras aqui dentro, porque é isso aí que nós vamos fazer. Funciona, será? É, eu quero fazer o teste, hein? Será? Olha. É porque o armor stand é uma entidade, então, tecnicamente, é para funcionar. Olha, então, vamos fazer o seguinte. Enquanto o KB faz o armor stand, eu vou fazer aqui os pistões para a gente poder fazer isso e ver se vai funcionar na prática, fechou? Bora. Então, tá bom. Então, enquanto isso, a Celisa pode fazer o quê? O que você quer fazer, Celisa? Nada. De preferência, só ver vocês sendo escravos. Tá bom. Então, a Celisa fica hoje de vida de madame aí. Enquanto eu e o KB, a gente se ferra, cara. Então, KB, joga aí para mim o armor stand para a gente fazer esse teste aqui, que eu estou curioso para ver o que vai acontecer. Joga aí, cara. Aê, coisa linda. Olha o cara, é eficiente. Faz logo quatro armor stand de uma vez, que a gente coloca dois em cada lado e isso aqui vira uma sensação do verão. É o seguinte, vamos desse lado de cá, vamos quebrar esse aqui. Celisa, você tem pai? Tem. Então, já cava isso aqui para a gente, esse buraco aqui, isso, vai chegando aqui. Exatamente, Celisa, mostrando como o protótipo vai funcionar. Quebra até esse bloco aqui, ó. Tá, eu já quebrei. Então, é o seguinte, agora... Agora, o senhor vai fazer o seguinte. Celisa, joga para mim aí a sua botinha de gelo. Let it go, let it go. Colocar um botãozinho aqui. Beleza, Celisa. Olha só, agora a gente tem que colocar o suporte de armaduras em cima desse gelo aqui. Só que ele não funciona em cima de gelo, eu acho, ó. Pelo visto, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. É, ele não funciona em cima de gelo. Já que ele não funciona em cima de gelo... E agora, hein? Como assim ele não funciona? Você não consegue colocar ele em cima do gelo? Isso. Aí, se a gente empurrar ele para cima... Bota uma... Peraí. É, não é mais fácil para você colocar uma laje, né? Então, você quebrava. Aí, ó. Com licença. Com licença. Beleza. Agora, vamos pegar aqui a caminhada de arda e... Caber, quem vai fazer as honras vai ser você. Vai. Coloca aí. Faz as honras aí. A Celisa vai apertar esse botão aqui e eu vou ficar do outro lado para ver o take dessa maravilha funcionando. Vamos ver. Vai. Vai. A emoção, Celisa. Vai que atua, Tafarel. É, Caber. Tá muito quente a água. Eu tenho uma leve pressão que não funciona não, cara. Vamos tentar fazer outro teste. Peraí, peraí, peraí. Vamos para o teste de número dois, hein? Dessa vez, Caber, você não deu muita sorte. Então, você pode ficar lá do outro lado. Peraí. Vamos ver aqui. Eu que vou apertar esse trem. Vai, Celisa. Ué? Falou que eu que vou apertar. Mudei de ideia. Não, véi. Não, não funciona. Deu certo, véi. É que só os inteligentes enxergam. Aham. Entendi. Já vão quebrar esse trem aqui. Não acredito. Tá uma cor diferenciada. Tristeza, cara. Era uma ótima ideia. Olha lá do bom. Agora você tem quatro suportes de armadura. É. Eu não sei pra quê, né? Preciso colocar armadura. Pra que mais? Monta as patas pra ele, graça. Tá. Então, já que a nossa ideia... A nossa ideia de jirico não deu certo, a gente volta aqui pra ideia principal desse vídeo, que é o seguinte. Nós vamos pegar aqui... Vamos pegar uma placa. Ai, meu Deus. Não cabe nada no meu inventário mais pra jogar esses itens aqui no chão, porque eles podem sumir. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma ponte de madeira ali, Caber. Que vai ficar tão bonita, mas tão bonita que você vai querer morar aí na ponte. Embaixo. Acho que não. Acho que não. Acho que embaixo não. Vamos lá. Chega aqui. E é o seguinte, ó. Essa ponte eu queria fazer. Uma ponte de madeira pra combinar com a minha casa. Ih, tá ficando a noite, cara. Vamos dormir aqui. Vamos dormir aqui. Peraí, peraí, peraí. Ó, é o seguinte. Eu queria fazer uma ponte bem básica aqui. E, na verdade, hoje vai ser um dia diferente. Hoje vai ser o dia que vocês ficam de folga e eu, o Deal Crazy, vou fazer aqui a construção toda sozinho hoje. Olha só. Olha só que coisa. Olha só. Olha a Celisa, cara. Olha. Olha a Celisa. Ela acha que tá ajudando, mas, na verdade, ela tá atrapalhando. Olha lá. Pronto. Tá em básica. Tá aí. É, né? Pronto. Essa é a ponte. Acabou o episódio. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lógico que não, galera. Você acha que a gente vai fazer uma pontezinha dessa? É. É lógico. A gente vai fazer uma ponte aqui bem bonitinha pra porta da nossa casa. E é o seguinte, Celisa. Eu tô pensando em fazer uma parada aqui que eu vou fazer e eu vou pedir a sua opinião porque eu sei que você é uma pessoa que tem um bom gosto, né? Um bom gosto artístico. A Celisa tá jogando os itens aqui pra mim, mas não precisa ser porque eu tô com o vento lotado e eu não tenho mais espaço pra armazenar item. Então é o seguinte. Olha só. Eu tava querendo usar aqui a madeira de carvalho. Na verdade, não. É de pinheiro. Só que pra dar aquela corzinha a mais ali, KB, já que o KB tá gravando a timelapse ali de cima. Na verdade, ele foi jogar cyberpunk, né, KB? Bom. Ao invés de ter 100% de pinheiro, eu vou colocar o carvalho pra dar aquela quebra ali. E desse lado de cá, KB, sabe o que eu tava querendo fazer? Não. É, nem eu. Deixa eu fazer mais itens aqui que eu acabei de ver que tava faltando item, gente. Eu sou muito lento. Eu acho que é a maldição do Minecraft. Sempre que você vai fazer as coisas, você começa e... Daí falta item, daí na sequência falta mais item, 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 item. Eu acho que você viu, você não fez nada. Exatamente. E pra uma ponte ficar legal, a gente precisa de ter ali um degrauzinho, né? Normalmente aquelas pontes retas ficam bem feias. Eu particularmente acho. O que vocês acham? Eu acho feia de doer. Ah, e por falar em doer, Selisa, por gentileza, você pode fazer quatro barris pra gente? É, né? É só, a maldição já tá sendo escravizada, é só, gente. Isso que dá, Brasil, tá vendo aí, né? Sem reclamar, senão não vai ganhar presente no final. Tá, então. Então, galera, nós fizemos algumas coisas aqui, estamos fazendo alguns testes de bloco agora, a Cita cuidando da lateral, o cabelo nem sei aonde ele tá, aí ele... Não. É, o cabelo tá por aí, no mundo. E... Não, não é o cabelo aquele mob ali com gorrinho de Natal. E é o seguinte, a gente já fez aqui um desenho de mais ou menos como a ponte vai ficar, a gente resolveu utilizar aqui bem os alçapões, também utilizamos aqui o... Aqui o barril, como bloco de decoração, pra dar aquela mudada ali na textura dos blocos, Daquela diferenciada ali. E agora, ó, aqui na lateral, assim, já acabou, olha assim, ficou bonito aqui com laje e alçapão também, mudando, é... pra não ficar uma coisa reta, né? Uma coisa diferenciada. E desse lado de cá, ó, inclusive, eu tô curioso pra ver se aqui é a noite, você acha que vai ficar massa? Ah, eu acho, as lanternas estão top. E eu dei uma gaguejada ali, que pelo amor de Deus... Agora, a gente está na etapa aqui, ó, de poder fazer algumas mudanças de estilo, e eu queria fazer um teste aqui com o portão... não, mentira, a laje de carvalho, pra ver se ficar um pouco mais bonito, assim, um pouco mais diferenciado, se essa combinação ia ficar interessante. Deixa eu fazer algumas mudanças aqui, e logo, logo, eu já mostro pra vocês, pra não ficar uma coisa muito escura, mas também uma coisa não muito clara, uma coisa diferenciada mesmo. gente... Gente... Não, me dá a minha pá! Me dá a minha pá! Roubaram a minha pá, velho! Roubaram a minha pá! Ai, demanda de Natal! De toquinha! Fugiu! A gente já consegue montar neles? Eu acho que a gente vai conseguir. Tem um Edom aí que faz, tem que descobrir o que faz. Não sei. Não sei, isso vai ficar pro próximo episódio, Cereza. Você pode devolver minha pá, por favor? Ah, Cereza, eu tô montando! Olha aqui! Que empolgado! Como é que cê montou, nele? Tá muito estranho esse negócio aqui. Como é que cê montou, nele? Como é que... Olha isso aqui, velho! Joga a pá de pá, por favor! Enderman! O afogado tá me carregando, tu... Cadê? Que isso? Que coisa maluca Que coisa maluca Vai, 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 cadê? Como é que você fez isso? Peraí, deixa eu trocar a câmera Como é que você fez isso? Ah, é a vida dele, aquilo Como é que você fez isso? Clica com o botão direito Que nem se fosse cavalo, mas não sei como é que sai Ah, essa aí Nossa Entrou o velho? Ele tá carregando E eu vou morrer afogado Peraí, como é que sai? Tá, agora que o KB descobriu que a gente pode Montar em mob, inclusive tem um mob Montado ali, na verdade ele montar Olha essa coisa, vai bizarra isso A gente acabou de fazer nossa ponte provisória Aqui, ó, que coisa linda Celisa, você tem orgulho Disso que você fez, cara? Senhor Que vai ligar a gente A casa de KB e Celisa Bom, enquanto a gente tava fazendo isso aqui Eu vi que vocês estavam andando aí pelo mapa Onde que vocês tão pensando em fazer a casa de vocês? Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram aqui desse primeiro episódio De Bedrock Adventure 2 Que nós vamos construir algumas coisas legais Logo, logo Vamos tá vendo aqui A base do KB e da Celisa Deixa o like aqui Deixa nos comentários também O que você quer ver nessa série Qual é a próxima farm Qual é a próxima construção maluca Que vocês querem que a gente faça Um beijo do coração Lembrando que tem aqui também Na deuscrição O discote do canal E eu gostaria de agradecer muito Cabia Celisa, como sempre Muito obrigado, cara Por terem participado aqui Considerações finais? Sim, Carlos Falou que ia pagar nós Ajudar a sua ponte Então sobre isso a gente conversa Eu quero o lanche Que foi prometido Ó, mas antes de a gente acabar esse vídeo Tem uma coisa que eu tô lembrando aqui Inclusive já tô até abrindo aqui Nós temos novos membros Bate palmas Aê 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 Nós temos novos membros aqui Vamos começar pelo Davi Pinto Que é o nosso membro Bedrock Aê Seja bem-vindo Muito obrigado pelo apoio O membro também O Tijolo O Vinicius Menezes E o Otaku Qualquer De um Izekai Aê São membros pernos aí Que acabaram de chegar Sejam muito bem-vindos Eu vejo vocês lá no nosso Discord E David Davi Não sei como é que é A pessoa pronuncia Depende Maria Comenta aqui embaixo Como é que é Agora você pode acessar Esse mapa maravilhoso Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo Um grande abraço E Fui Tchau Cabê Tchau 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 Vamos tirar um rachado Vamos Olha que pôr do sol bonito Bonito demais Vamos tirar um rachado Olha o Creep ali Olha o Creep Não Não dá não Vai caber Pega o Zinho Vai caber Caber Que trem bugado Vem cá na ponte Que partiu